Mãe chasquita por mim e o casuma, o amigo Mãe chasquita por mim e o casuma, o coberto E quando eu não se amava, neguita me vai ser andando Não importa minha vida, nunca mais namaste Se por pobre me dejas, se por pobre me dejas Ai, não entendo a minha vida, luce o lixo de minha alma Matos, que por pobre me machos, se por causa de cada cunha E quando eu não se amava, neguita me vai ser o meu amigo E quando eu não se amava, neguita me vai ser o meu amigo E quando eu não se amava, neguita me vai ser o meu amigo E quando eu não se amava, neguita me vai ser o meu amigo Esos tus negros ojos, a quem estarão bailando Esos tus negros ojos, a quem estarão pensando Como se não me doliera, bensame o um e o outro Eu quero um violão, sufrido porque eu morro E quando eu não se amava, neguita me vai ser o meu amigo E quando eu não se amava, neguita me vai ser o meu amigo E quando eu não se amava, neguita me vai ser o meu amigo O cabra me encanta O escamante O que é só uma guarda O que é só uma xícita O que é só uma gota linda O que é só uma gota linda O que é só uma gota linda